Time vencedor merece foto. Calma, calma, não é nenhuma comemoração antecipada, não. Apenas o registro de quem ganhou o recreativo. E nada de descanso por aqui. A semana é decisiva. Já no clima da Copa do Brasil, conversa, ajustes em campo e três apresentações fora dele. Vestiram oficialmente a camisa do Atlético, o lateral João Lucas e os volantes Marcos Vinícius e Wagner Carioca. Sou um segundo volante, pode chegar, pode chutar de fora da área, cobra falta. Jogo mais de primeiro, tem um bom passo, boa saída de bola, o sumo também chegar na frente. Bola parada, ofensiva também, saio bem. Sou lateral, jogo tanto no 4-4-2 ou 3-5-2. Com os novatos regularizados, a equipe que enfrenta o Flamengo hoje à noite está praticamente definida. E olha, bastante modificada. Deve ter apenas um titular em campo, o goleiro Márcio. Só o Márcio. Os demais jogadores, a gente tem as cinco estreias, né? Dos jogadores que chegaram e que não puderam ser inscritos no campeonato goiano. E mais a participação dos jogadores que vinham entrando mais durante as partidas, né? O Paulo Henrique, o Vitor, o Brizola, o Diogo Campos e o Alex, que são jogadores que participaram bastante também do campeonato goiano e que vão ter uma nova oportunidade. E o treinador deixa bem claro. A opção por uma equipe tão diferente não significa menosprezar o adversário. Em nenhum momento na decisão que eu preciso tomar com relação à minha equipe eu vou pensar no adversário, né? A decisão que eu tomo é para o meu melhor time na quarta-feira e para o meu melhor time no domingo. O entrosamento de uma equipe que nunca disputou uma partida com certeza não é o ideal. Mas eles garantem que isso não será problema. Como eu cheguei faz dois dias, então estava acostumado em outra turma com outro grupo, mas aqui dá para ver que é um pessoal bacana, então isso não vai ter problema. Então dentro de campo a gente se entende.